A espera do mundo criado pelo inocente Mataram o culpado a sangue frio como presente O mundo revoltou-se e fez silêncio absoluto Não deu cana nas ações como um palhaço duto Observou o puto e falou bem claro Disse para deixar as feridas que eu saro A minha filosofia varia de dia para dia Porque esta nunca me faz companhia Nunca fui ambicioso de subir ao pódio Mas as visões fazem-me criar este ódio Este ódio que eu não pretendo Este ódio que eu não entendo Este ódio que eu não recomendo Se quiser até o vendo, se quiser até o ofereço Mas sei que este ódio eu não mereço Tudo tem um preço e o preço disto eu desconheço Podes te vingar mas tu sabes que eu não me esqueço Eu não me esqueço Tu consegues ser cada vez mais besta E a este progresso chamas civilização Vai vivendo a bestialidade na noite dos meus olhos Vai mexendo a tua ambição Toiro tem que a barriga ter a venta Serei vitória um dia Hegemonia de mim E tu nem derrota, nem morto, nem nada O século dos séculos virá um dia Não metes tudo no mesmo saco Nem cajas no buraco Só os fortes sobrevivem e tu não queres ser um fraco Praticas os extremos e chamas-lhe de básico E por isso sequer sabes o que é um tripássico Quem és tu para falares assim à toa? No fundo isso é nojo mas dizes que te magoa Voa, voa e reflete na influência Verás-me a mim logo em evidência Vistas assistência, daqui não levas não Porque a tua figura mete-me impressão Agora estás do outro lado como é a sensação Se não gostas dela não a fizeste então Criaste um feitiço, esqueceste da poção Coitado foi de sangue na sua maldição Antes de falares mete-me na outra posição Vais-me dar razão porque é a melhor solução Respeito a outra opinião É só isso que eu te peço E para a próxima eu já empeço Que me olhes como um caroço ou um mendigo Basta teres uma conversa comigo Julgas que eu sou um monte de doenças Mas tu irás ver que eu não sou o que tu pensas Yeah, eu não te odeio Odeio ao teu ódio E mais do que isto, ainda muito mais Hei de ser a mulher que tu gostas Hei de ser ela sem te dar atenção Ah, eu sinto claramente que nascido uma praga de ciúmes Eu dou as sete pragas sobre o nilo E a alma dos Borges a penar 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 E a alma dos Borges a penar